Não acabou Não é o fim O Deus da providência Ele ouviu o meu clamor Está aqui A minha fé Destrói muralhas Despedaça as cadeias É a chave que abre portas Basta eu clamar Ao Deus de poder A vitória é dada àquele que crê Eu vou viver O sobrenatural Eu vou romper Hoje vai haver milagre em minha vida Não importa quando dizem Que não vai acontecer Deus vai fazer Eu declarar Eu creio Não acabou Não acabou Não acabou Não acabou Não é o fim O Deus da providência Ele ouviu o meu clamor Está aqui A minha fé Destrói muralhas Despedaça as cadeias É a chave que abre portas Basta eu clamar Basta eu clamar Ao Deus de poder A vitória é dada àquele que crê Eu vou viver Eu vou viver O sobrenatural Eu vou romper Hoje vai haver milagre em minha vida Não importa quando dizem Que não vai acontecer Deus vai fazer Eu declarar Eu creio Eu creio Eu creio Sua mão de poder É tempo de lutar E vencer As cadeias se romperão Pelo poder da minha fé Eu vou crer Eu vou crer Eu vou viver Eu vou viver O sobrenatural Eu vou romper Hoje vai haver milagre em minha vida Eu vou viver 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 milagre em minha vida Obrigado.